Música Agora à tarde nós vamos conversar sobre a relação ensino-serviço, como construir a rede escola no SUS. E nós contamos com a participação de pessoas que vêm contar várias experiências, então esperamos que seja um período bem gratificante para todos nós. Eu vou começar chamando para a mesa então o doutor Alexandre Padilha. Para quem não sabe, ele é médico infectologista formado aqui na Unicamp. Tem um outro título que todo mundo sabe, que é ex-ministro da Saúde e atual secretário de Saúde do município de São Paulo. Boa tarde, boa tarde a todas, boa tarde a todos. É uma alegria poder estar aqui, voltar aqui na Unicamp, rever amigos, colegas, rever meus parceiros de Ministério da Saúde também, estou vendo o Eider ali, doutor Eider e o Adail. Agradecer o convite da universidade e já que contaram, que eu estudei aqui, eu vou falar para vocês uma coisa, meu debate, professor Teixeira, sobre ensino médico e a necessidade de a gente rever a transformação do ensino médico. Começaram muito, eu não sei quanto tempo que tem, qual o tempo que tem? Um pouco da angústia que a gente como estudante de medicina, final dos anos 80, começo dos anos 90, entrando aqui na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e outros em várias outras faculdades no país, percebíamos estarmos entrando numa universidade, numa faculdade, aqui no caso da Unicamp tinha uma expectativa muito grande do que era a realidade da faculdade, da universidade, que na Unicamp na época tinha tido a inovação de fazer um vestibular com questões abertas, onde a redação tinha um peso maior que qualquer outra questão, não tinha teste, era só questão aberta, então tinha todo um debate sobre o que poderia ser o espaço da Unicamp. E a gente entrava aqui, era o momento de construção do SUS, Sistema Único de Saúde, Constituição de 88, Lei Orgânica de 90. Aqui na cidade de Campinas, em especial, o Gastão, o professor Gastão Wagner, tinha acabado de assumir a Secretaria Municipal de Saúde, e a angústia de vários de nós estudantes era ver um processo em transformação no espaço do mercado de trabalho, na rede municipal de Campinas, e uma sensação de que a faculdade, embora a Unicamp, quando a gente entrou lá, tinha acabado de passar por um processo de reformulação do seu currículo, sou da primeira turma que já entra com esse novo currículo, levando os estudantes desde o primeiro ano para a atenção primária, colocando os estudantes em uma parte do seu estágio de clínica, não só no hospital terciário, mas também no hospital secundário, toda a integração com a experiência do hospital de Paulínia, e com a rede de atenção básica em Paulínia, embora a Unicamp já estivesse bastante à frente na sua reformulação do currículo, comparado com outras faculdades, a gente sentia uma grande angústia e um distanciamento das discussões e dos desafios que eram apontados pela transformação do SUS na cidade de Campinas para a nossa formação. O SUS em Campinas que fechava o manicômio que tinha na cidade, o Cânido Ferreira, tudo o que foi o desafio disso, o SUS em Campinas que começava a ampliar a atenção primária em saúde, começava a discutir apoio institucional, supervisão no espaço de gestão com as unidades básicas de saúde, começava a discutir uma perspectiva ampliada da saúde do trabalhador, começava a discutir as necessidades para a formação do profissional médico na urgência e emergência, um outro hospital, que é o Hospital Mário Gatti, o Serviço Pré-Hospitalar Móvel de Urgência e Emergência, esses desafios que a gente ouvia, que demandava para o profissional médico, não era o que a gente sentia dentro da faculdade. Então, pode passar ao próximo. Eu vou apresentar, pedindo para apresentar um pouco o que está sendo feito na cidade de São Paulo, mas esse debate da construção, da ideia do espaço do SUS, da rede, ser uma rede escola, para mim é o debate nesses quatro pontos do processo de formação do profissional médico. E aquele momento de angústia levou, inclusive, a uma discussão de trazer o Congresso da BEM, por isso que eu estou contando essa história, trazer o Congresso da BEM para esse auditório. Eu, quando entrei aqui, viu, Teixeira, eu me lembrei que em 1991 o Congresso da Associação Brasileira de Educação Médica foi nesse auditório, a professora Joana vai lembrar disso, o Adib Jateni era o ministro da Saúde na época, teve um embate bastante intenso durante o Congresso, e naquele Congresso que a BEM tomou a decisão de criar a chamada SINAEM, a Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino Médico. Por que eu estou falando isso? Porque a SINAEM, em uma das suas primeiras pesquisas com estudantes de medicina, ela aponta algo que não era inovador, era um conjunto de visões que a gente já tinha sobre isso, mas ela traz uma evidência muito forte, entrevistando estudantes de medicina, do quanto que o peso do mercado de trabalho, por isso que eu estou colocando ali em cima, o peso do mercado de trabalho, a expectativa do futuro profissional no mercado de trabalho, o que ele espera encontrar no mercado de trabalho, qual é o perfil do profissional médico e, teoricamente, o mercado de trabalho demanda do processo de formação, tem o peso mais forte e decisivo para a formação desse profissional médico, o que é o maior influenciador. A resposta, uma das respostas principais dessa pesquisa apontava isso, que os estudantes diziam, sejam da área da graduação, no seu processo da residência médica ainda, que o que era o mercado de trabalho, e depois o processo de inserção no mercado de trabalho, a educação permanente, que tem ao longo de todo o mercado de trabalho, tem um poder de influência sobre o que será esse profissional, certamente muito maior do que as nossas grades curriculares, do que as nossas diretrizes curriculares, do que os conteúdos programáticos, uma parte importante ao longo da formação. Então, eu acho que, estou puxando um pouco dessa história, porque eu acho que o conceito da rede escola para a formação do profissional médico dialoga fortemente com isso. Dialoga, obviamente, com aquilo que todos nós sempre defendemos, que é expor, a possibilidade de expor o profissional de saúde, não só médico, o futuro profissional, a realidade da saúde, da rede de saúde, onde se pratica o exercício da experiência profissional, o exercício do cuidado em saúde, não só ficar centrado num hospital de nível terciário, fugindo do modelo hospitalocêntrico, mas também porque permite a esse estudante a ter contato permanentemente com o espaço, o espaço do mercado de trabalho, as suas reproduções, isso influenciando fortemente não só no que vai ser a sua formação, mas também obrigando a instituição formadora a rever seu projeto pedagógico e desafia a instituição formadora a trazer novos conhecimentos, outros objetos de estudo, outros produtos do seu conhecimento. O quanto que essa experiência em serviço influencia não só a formação desse profissional, mas, sobretudo, a sua instituição formadora. E, ao mesmo tempo, o quanto que essa presença da instituição formadora, do estudante como um ator ativo, criativo, provocador, demandante, também gera uma qualificação dessa rede. Então, o que nós estamos se esforçando na cidade de São Paulo, de buscar construir, junto com um conjunto de instituições de ensino que tem na cidade de São Paulo, com a política da Secretaria Municipal de Saúde, com o espaço de gestão, com o conjunto da rede, enquanto o conceito já é bastante fortalecido entre nós, dentro do conceito de uma rede, da formação de uma rede escola, é exatamente isso. Por um lado, buscar influenciar a formação desse profissional, pensando no profissional não só o estudante, mas também pensando no trabalhador que já está lá na rede, buscar qualificar ainda mais essa rede escola, e buscar provocar para o conjunto das instituições formadoras, não só as universidades, as faculdades, mas também a Secretaria Municipal de Saúde, pensando a Secretaria Municipal de Saúde também como um espaço permanente de formação, pelo tamanho e dimensão da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, trazer novos objetos, questionamentos e produtos. Eu vou passar para vocês um pouco, rapidamente, o tamanho da rede da cidade de São Paulo, porque é importante todo mundo ter essa dimensão, e algumas ações desse último ano, que acho que ajudam a consolidar a ideia de uma rede escola na cidade de São Paulo. Pode passar? Então, primeiro, o tamanho, para todo mundo ter dimensão do que a gente está falando, porque é muito difícil, não é, Eider? O Eider que conhece os 5.575 municípios do Brasil, é isso, Eider? Já viajou em quase todos? Às vezes é muito difícil a gente falar um pouco da cidade de São Paulo sem ter noção do tamanho da rede. O número de população, todo mundo sabe, cerca de 12 milhões de habitantes. A gente é distribuído em cerca de 6 grandes coordenações regionais de saúde, que são enormes, então a menor delas tem quase 2 milhões e meio de habitantes, e 28 supervisões de saúde, algumas delas tendo 400 mil, 500 mil, 300 mil, a maior delas tem 500 mil habitantes. Pode passar? Que o conjunto de estabelecimentos, de serviços, são quase 900 equipamentos da rede, estou em dúvida se eu fico aqui ou lá. Não tem problema. É bom que faz um deslocamento ativo aqui. Então, são quase mil serviços, só da atenção básica, são 453 unidades básicas de saúde, mais um conjunto de unidades que foram criadas em gestões anteriores de pronto atendimento isoladas da atenção básica, então por isso a gente põe 470 unidades básicas de saúde. 40 ambulatórios de atenção especializada, e agora tem neles mais, aqui não está o número, mas 33, que é dessa gestão, que são hospitais dia. Dos 33, 6 são dentro de hospitais gerais, os outros são todos separados, são equipamentos próprios, exclusivos, onde você tem consulta especializada, exames mais complexos, que precisariam de internação, que você faz no hospital dia, e cirurgia ambulatorial, então a gente tem cerca de 70 unidades de atenção hospitalizada, quase 40 unidades de urgência, são 19 os hospitais municipais. Aqui não tem o número, mas saúde mental, só de CAPS são mais de 80, CAPS, DSTA, de saúde bucal, pode passar o próximo. Então é uma rede muito extensa, pode passar? Aqui só das unidades de base de saúde, são 453 unidades de base de saúde. A gente tem 87, a gestão anterior tinha separado, você tinha uma unidade de base de saúde, no meio da unidade construíram uma parede, às vezes abrindo outra porta, e criaram uma ama, um serviço de pronto-atendimento, que funcionavam totalmente separados, desintegrados, portas diferentes, às vezes até a organização social que gerenciava era diferente, então esses quatro anos, o processo de integração, então o que a gente chama de amas UBS integradas, onde o usuário passa a ser acompanhado pela mesma equipe, a gente tem algumas amas que são 12 horas, que são fora desses equipamentos. São 1.400 equipes de saúde da família, então é um volume enorme de serviços, comparado com outras realidades de municípios. Agora eu estou apanhando aqui. Pode passar ao próximo. Aqui só para a turma ter ideia da presença do Mais Médicos na rede, hoje são 312 profissionais do programa federal do Mais Médicos, só para a turma ter noção do que isso significa, também de supervisão, apoio, preceptoria. A gente sempre soube que o Mais Médicos não era só um programa de provimento, ele é, pelo contrário, o primeiro programa que eu acho que dialoga os três espaços importantes que influenciam a formação do profissional médio no Brasil, porque dialoga qual é o campo de prática, as instituições formadoras, o provimento que ajuda a fortalecer esse campo de prática, o conteúdo das diretrizes curriculares e um mecanismo de avaliação de qualidade das escolas. E na rede, lá na ponta, ele exercita permanentemente algo muito interessante, que é fundamental para o conceito da rede de saúde escola, que é o papel da preceptoria, da supervisão, do apoio das instituições formadoras que se aproximaram a essa rede. Então, só para todo mundo ter dimensão do quanto que ocupa a nossa rede e essa presença desse programa. Pode passar? Próximo, fazendo favor. Além do Mais Médicos, só trazendo os números, eu acho que não está no modo de apresentação, por isso que está cortando aqui. Isso aqui é um volume de estagiários. Muitas vezes, quando se discute rede escola, a gente pensa em residência, graduação de medicina, graduação de enfermagem, das profissões de saúde, mas a nossa rede do SUS é fortemente ocupada também por estágios de outros estágios de formação, outras categorias, como técnicos de enfermagem, sociedade de enfermagem. Então, isso tem uma presença enorme. Então, aqui só para todo mundo ter ideia, a gente tem um volume de quase 40 mil estagiários nessa rede. Pode passar? Aqui é o que foi pactuado para 2016, com as instituições formadoras. Mais de 40 mil, se a gente for pegar, também estagiários em pós-graduação. Pode passar? O que teve de expansão de residência médica na rede, nesses três anos e meio, essa expansão é de 2012 para cá. Saiu de 205 vagas para quase mil vagas. Criamos uma residência de medicina, família e comunidade que não tinha. Criamos uma residência em rede, que é um modelo bem interessante, que ainda a gente está buscando aprimorar, que é onde passa por um conjunto de equipamentos e serviços da rede. Não fica... A nossa residência também tinha uma tradição muito forte em alguns serviços, alguns hospitais municipais que tinham uma tradição maior de residência. Então, essa residência em rede, o profissional residente passa por vários serviços. Agora, estamos criando para esse ano vagas de uma residência em rede de saúde mental, que passa pelo conjunto dos serviços da saúde mental. Pode passar? Residência multiprofissional, que não tinha nenhuma vaga na cidade de São Paulo. Então, mais de 120 vagas. Criamos um programa... É um programa clandestino, porque não está registrado como esse nome. Porque a Comissão Nacional de Regência Médica disse que não tem. É um clandestino público e transparente, está certo? Que é um programa de práticas integrativas e comunitárias. Falaram que não pode existir isso. Então, a gente está fazendo e depois a gente vê como... Mas fica como residência multiprofissional, cada uma das categorias. Mas todo o programa... Nós temos hoje, nas unidades de base de saúde, quase 200 unidades que têm alguma experiência de práticas integrativas e comunitárias na cidade. Bem interessante. Então, a gente resolveu criar um programa com esse modelo, abrindo 20 vagas para esse ano. Pode passar o próximo, fazendo favor? Então, eu trouxe esse número para todo mundo ter um pouco a dimensão do tamanho da rede. E que ações eu acho que são fundamentais. A maior parte delas são desse último período, do final do ano passado para cá, quando estávamos na secretaria, que acho que foram importantes para a gente começar a construir a ideia de uma rede escola e que ela permaneça. Tudo em São Paulo é muito difícil de permanecer, porque a cidade de São Paulo, a capital, embora seja a capital mais rica, terceiro orçamento do país, foi a última aderir ao SUS, teve uma experiência traumática que foi o PAS, depois teve oito anos de um processo de esvaziamento muito fora da secretaria municipal. Então, a cidade de São Paulo tem traumas na sua relação com o sistema único de saúde. Então, tudo que a gente está construindo lá, sempre busca consolidar enquanto o modelo e que seja permanente para a cidade, mas sempre com os riscos que a gente sabe que existem. Então, algumas ações que eu diria que foram fundamentais para contar um pouco da experiência com vocês, menos para discutir os conceitos, mas para falar um pouco da experiência, que eu acho que é o principal motivo pelo qual pediram para a gente falar, do que eu acho que são experiências e ações importantes para ajudar a consolidar essa ideia da rede escola na cidade. Primeiro, a criação de uma coordenadoria de educação e saúde e gestão do conhecimento na secretaria. Normalmente, as Secretarias Municipais de Saúde não têm isso como coordenação. As Secretarias Municipais de Saúde têm... Cinco minutos? Tá bom. As Secretarias Municipais de Saúde, em geral, têm uma estrutura de recursos humanos. Tem uma que acaba tendo um núcleo administrativo dos recursos humanos, outra do desenvolvimento de recursos humanos, que cuida um pouco da educação permanente. Em geral, não tem um espaço de coordenação de educação permanente e saúde. Estou falando várias. Várias já consolidaram isso. Não estou falando que a gente foi a primeira a fazer. Muito pelo contrário. A partir da experiência de outras secretarias. Mas a criação dessa coordenadoria teve um peso fundamental. Isso foi criado no ano passado, de outubro para cá, onde toda a relação da rede do SUS com instituições formadoras, espaços de formação em graduação, nível técnico, passam a ser coordenados por essa coordenadoria, que é a mesma que coordena a educação permanente, chamada de desenvolvimento de recursos humanos. A lógica da rede escola é exatamente a lógica que estudante é trabalhador, trabalhador e estudante ao mesmo tempo. Não é só oferta para quem vai estudar na rede. Também é oferta muito forte para os trabalhadores que estão lá. Segundo, nós fizemos um projeto de lei que busca reorganizar, está em tramitação na Câmara Municipal, mas busca reorganizar o SUS na cidade de São Paulo. Várias questões, regionalização, não vou falar tudo. Uma das questões, um capítulo desse projeto de lei é exatamente o conceito de rede escola. Então, a ideia de que isso seja uma lei, faça par da lei municipal, ultrapasse os governos, crie a possibilidade de ser uma política permanente na cidade. Terceiro, o COAPES. Tem municípios que tem uma ou duas instituições. No nosso caso, a gente tem 16 instituições formadoras na cidade, sem contar outras que utilizam a rede de São Paulo como campo de prática. Então, a gente tomou a decisão de fazer um termo geral do COAPES para o conjunto das instituições. Então, foi construído, publicado, e depois um plano de trabalho específico para cada uma das instituições, seguindo essas diretrizes. Boa parte é aquilo que já era a proposta do próprio Ministério da Saúde, e a gente acrescentou algumas questões locais aí. A gente constituiu núcleos de educação permanente. Vários municípios já têm núcleos municipais, no nosso caso, a gente teve que construir regionais. Então, cada uma daquelas coordenações regionais, nós construímos núcleos de educação permanente, que virou um espaço privilegiado da relação da universidade com serviços de saúde, com participação de trabalhadores e estudantes das universidades, do espaço da gestão. A gente construiu um fórum permanente de todas as escolas, as instituições formadoras na cidade de São Paulo. A mesma mesa, eu me reúno com eles, a coordenação de educação em saúde se reúne frequentemente. Eu, pelo menos uma vez, aquela há dois meses. Eles falam que é a primeira vez que eles sentaram juntos, e nós temos instituições bastante tradicionais na cidade, USP, Santa Casa, Unifesp, além de um conjunto de outras instituições privadas que surgiram mais recentemente, que cada uma das suas culturas institucionais. Então, tem sido muito importante isso. Outro, fortalecer a participação do Conselho Municipal de Saúde e do Controle Social. A gente reorganizou, tinha uma comissão de educação permanente do Conselho Municipal, foi feita a reorganização dessa comissão e ela participa ativamente do fórum, das discussões por isso que nós estamos fazendo, e assim vai. Pode passar ao próximo? Tem outras ferramentas menores aí, eu acho que tem experiência, e eu acho que uma coisa bem interessante dessa relação do fórum, no fórum com as escolas, criamos uma espécie de um subgrupo específico para discutir a Medicina Família e Comunidade. Até em função, tinha uma grande prioridade por parte da gestão, a gente saiu de zero para 200 vagas, 100 vagas no R1, 100 vagas no R2, juntando com as vagas oferecidas pelas instituições, Santa Marcelina, Santa Casa, Faculdade de Medicina da USP, são 200 vagas de R1 na cidade de São Paulo. A gente criou um programa comum com elas, cada uma tem suas características, mas começando a discutir em conjunto aspectos do seu programa, do projeto pedagógico. E eu acho que tem questões centrais e decisivas nisso para trocar experiências com vocês. Primeiro, isso aqui é uma questão muito específica de quem tem gerenciamento com parceria, com contrato de gestão com OS na sua rede básica. A grande maioria dos municípios tem algum tipo de participação de OS no gerenciamento. A gente chegou lá, tinha um conjunto de metas de produção no contrato de gestão que parecia a geni, está certo? Ninguém conseguia fazer mais nada por causa da todas as metas, está certo? Virou a geni do... Então, mas essa foi uma redução importante. Você não poderia considerar uma equipe que tem médico residente, tem preceptor, tem estudante, da mesma forma como se considera uma equipe que não tem nada disso. Ao mesmo tempo, uma equipe que não tem nada disso, mas tem um trabalhador e se quer estimular que esse trabalhador esteja num programa de educação permanente, como é que se lida com as metas de produção desse trabalhador? Então, a necessidade de revisão e de que os contratos, onde tem contrato com OS ou mecanismo de contratualização do público para o público, que o conteúdo da formação, da educação permanente, do dia a dia, do que o processo de formação tem a ver com o processo de trabalho daquela equipe, tem que entrar no contrato em geral. Então, essa discussão com as instituições foi muito importante para que a gente pudesse mudar isso. Significa a flexibilização da agenda e mudança do processo de trabalho das equipes. O tema da formação e atualização da preceptoria, que esse é um tema de todos. como estimular o trabalhador da rede em ele ser preceptor. Isso tem a ver com a questão salarial, sem dúvida alguma. E a gente teve que mudar a lei do município para... A gratificação de preceptoria é R$ 72,00. Então, a gente teve que mudar, não chegou ao ideal, mas foi para cerca de R$ 800,00 a gratificação por ser preceptor. Preceptoria, em geral, não conta ponto na progressão da carreira do servidor público. Então, no novo plano de carreira, a gente mudou que passasse a contar. Não é só mestrado, não é só doutorado, não é só ter participado de cursos. Ser preceptor por um tempo, se for preceptor em área distante, remota, mais ainda na periferia, mais ainda, conta pontos para a promoção da carreira. E terceiro, que a gente está em discussão, ainda não está formatado, mas a ideia sim, com as instituições formadoras, a oferta de mestrado profissionalizante e pós. Nós temos instituições lá que são bastante atrativas para o trabalhador. A gente fala muito isso para as públicas, viu, Teixeira? Se vocês forem disputar na grana, vocês vão perder para as privadas, sempre. Porque as privadas chegam oferecendo outras coisas na rede, seja equipamento, estrutura, a gente autoriza poder fazer uma bolsa para o trabalhador, tudo. Então, uma grande oferta das instituições públicas é um mestrado profissionalizante, possibilidade de facilitar entrar no mestrado acadêmico por ser preceptor. Aí, liberação de congressos. Essa figura do pesquisador em serviço, aí dialogando muito com as públicas. Por exemplo, eu quando terminei a residência, eu fiz a graduação aqui, depois a residência lá na USP, lá no HC. E aí, quando acabei a residência, a gente estava montando um núcleo da USP lá no meio da Amazônia, o núcleo de medicina tropical da USP. E eu ia coordenar esse núcleo. A modalidade que a faculdade tinha para me contratar era impossível. Eu tinha que ficar só em São Paulo, mas eu tinha que ficar mais na Amazônia do que em São Paulo. As figuras que a universidade tinha também não. Existia a figura de um coordenador. Tem a figura do preceptor em várias das faculdades, mas é um perfil diferente. Então, como você criar para um profissional que está na rede, ou contratado por OS, uma espécie de titulação, título para... Não é professor assistente, porque não é professor, tudo. Então, lá está se criando a figura do pesquisador em serviço, supervisor de pesquisador em serviço, que é... Então, a USP passa a credenciar. No caso, quando eu estava lá na USP, lá em Santarém, a gente era... A Cícia está aqui, a Maria Célia Malvese foi muito lá como interna. A gente era a figura do médico supervisor da USP. É uma figura nova que a universidade teve que construir e constituir. Então, necessariamente, as instituições formadoras poderem criar figuras diferentes no seu espaço, no seu arranjo institucional, para valorizar esse trabalhador da rede, é um passo bastante atrativo. Certificação para atividade de preceptoria, pontuação para carreira, como eu falei, e curso de formação. Acho que esse é o último. Acho que é isso. Acho que são aspectos importantes de mudança. E, por fim, a ideia dos coaps, com as instituições serem coaps longos. O principal fator atrativo, ainda mais no nosso caso, que a gente está... Antes da eleição, já era atrativo. Depois do resultado eleitoral, mais ainda, está certo? Que a gente falava o seguinte, Jorge, é importante a gente assinar com vocês, porque a gente pode dar estabilidade durante cinco anos do contrato. Então, quatro anos. A gente sabe que precisa mudar muita coisa na rede e muita coisa nas instituições formadoras para a gente consolidar o conselho de rede escola. Isso não vai mudar de uma hora para outra. Ou você prever isso no coaps, então, você poder fazer coaps mais longos, de quatro, cinco anos, para os compromissos estarem mais claros, dar estabilidade, é muito importante para a instituição formadora. e acho que também para o espaço da rede, da secretaria, aponta para o futuro. Então, isso foi uma estratégia que não está colocada ali, mas foi uma estratégia importante para fechar com as instituições. A gente está fechando contratos de cinco anos. Com as OS, quando faz chamamento público, todos os contratos são de cinco anos com as OS. Então, faço contratos de cinco anos com a OS, que vai cogerenciar conosco, e não posso fazer um contrato longo, de mais fôlego, com a instituição formadora. Está certo? É isso. Muito obrigado.